E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada em caixaxadrez.com, é nóis. É, o cara é rápido ali, né? Ah, que dureza, viu? Tá ruim esse torneio, viu? Jogando contra o novo SEMI. Eslava das trocas. Brincadeira, viu? Essa hora da tarde tem que enfrentar uma eslava das trocas. Ninguém merece. Eslava das trocas. Uma hora da tarde. Vou deixar o cavalo dele fora de... Ah, eu tinha que jogar cavalo E7, né? Tudo bem. Não é o fim do mundo isso aqui, não. Não é o fim do mundo. Douraria poder tomar em B2, mas... Cala a boca, Raje! Pô, cidadão, deixa de ser comunista? Pô, não dá não, né, Rajado? Canalice? Se ele jogar F5, eu jogo E5. Pô, cachorro tá comunista ali? Não dá não, né? Agora eu vou tentar manobrar aqui pra casa E4. Rajado, deixa de ser chato, velho. Tem condição não, mala. Dá uma A5 aqui, cutuquei o cavalo. Cutuquei o cavalo aqui do cidadão. E agora eu vou montar. Montei. Montei. E agora... O que a gente faz aqui? É... Eu adoraria jogar B5, mas aí cavalo C5 aqui, né? Já tem o cavalinho A4, ele tem o cavalinho A5, ele tem o cavalinho A4. E o cavalinho D6 vai pra onde? Não tá tão simples. Pô, Prisca, fecha a porta aí, cutuquei o dama D2. Nem que obriga a troca de damas, né? Mas eu não sei se eu quero jogar F6. Vou jogar F6 aqui mesmo. Agora eu não tenho mais damas, D2. Uma B5 mesmo. Refrentando um cara sólido aqui. Só foi falar o cara G4. Ah, mas esse G4 é totalmente diferente, né? Porque a gente já trocou as damas, né? Então é... É bem, bem mais honesto que aquele outro lá G4 de vagabundo, né? Do caralho. O rei... Ele se dá do anterior, coitado. Quero ser só jogador de blitz. Xadrezinho zero. Strategicamente. Eu perco com esses imbecis. Me deixa... Perda a vida. O cara joga a abertura de boteco. Tô pensando se eu jogo cavalo C3 ou não, mas é o cavalo dele horroroso, né? Eu tenho que pensar o jeito aqui de render essa posição. Ah, como é que eu faço aqui? Fala aqui, vai tomar, vai tomar. E depois... Não é tão simples aqui. Deixa eu forçar com o cavalinho A3, C2 e B4. É, parece que eu tenho... Uma pressãozinha na ala da dama. Tá ameaçou nada. Eu vou só manter ali... O controle. Importante controlar essas casinhas aqui. Corre aí. Pronto, agora ameaçou um duplo. Cara, não... Como que ele defende esse peão, hein? Como é que ele defende esse peão? Tô curioso. Ah, tem torre D3. Mas aí cavalo por E3. E cai a torre. Acabou. Será que aqui eu posso até fazer pré-move? Cabe pré-move aqui? Cabe, não cabe? Cavalo por E3. É. Bem, agora... Estamos tranquilos, suave. Agora podemos manobrar a vontade. Agora o negócio é não relaxar. Tem que ter cuidado. Porque o que mais tem é pilantra, né? A empresa online é cheio de... Vagabundo, mano. Tá, cavalo C3... Eu posso jogar esse aqui. E agora... Ah, tem que ter cuidado aqui com os golpinhos aqui que tem, né? Na posição. Tem uma linha aqui que eu posso entrar, mas é o problema que eu não tô muito confiante nela. Vou jogar a torre C3, vai. Não era bem a linha que eu queria jogar. Era outra, mas... É porque o cara tava tendo uns cavalo E5 aqui, meio... Meio ingrato aqui. Eu acho que eu joguei esse aqui mais sólido mesmo. Tá, agora eu vou jogar... Esse aqui. Podia ter tomado em A2, né? Tranquilo. Essa torre daí não faz nada. Super... Super no controle. Mais um pião caiu. Agora eu volto pra cá. Trocar, né? Eu jogo... Vou jogar esse aqui mesmo. Ou esse. Esse aqui, vai. Agora esse. Aqui é o cavalito. Levar o monarca. Tá? Vou levar o... Levar o rei. E torre A2, torre por F3. Ah, não vou levar o rei não. Desisti. Vou cozinhar aqui. Hum. Lá vai eu. Fazendo caca. Você não tem medo de ficar com a torre presa, não? Ficou, né? Com a torre presa aí. Ficaste com a torre presa. Essa torre não vai sair daqui não, viu? Só pra avisar. Vai ficar aí até o final do jogo, essa torre aí. E pra provar isso. E pra provar isso, eu vou tomar o seu cavalo e só a torre não sai. Ah! 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 Nossa, que... Que pô, não precisava nada disso aqui. Tinha formas mais simples de ganhar. Mas o cara ficou com a torre presa aqui, olha que legal. A torre dele não vai pra lugar nenhum. Ó! Aí eu fui lá, tomei o cavalo, que é menos uma peça pra incomodar, né? E agora... É... É... Essa partida foi tranquila. Eu me enrolei aqui um pouco. Inclusive teve um momento aqui que eu achei que tinha repetido três vezes, viu? Quando eu fiz uma... Ah, não. Não repetiu não. Tô doido. Aqui, né? Tem uma enroladinha, mas... É... Como tem essa ideia da torre presa, então... Aqui é tão engraçada essa posição que eu posso jogar até... Torre por F3 e jogar assim, ganha, né? Se tem um passado, ganha. Que engraçada essa posição, né? É, mas aí foi uma partida... O... O duelo dos quartetos... Não, dos trios de cavalo, né? Dois trios de cavalo. E aí o pessoal pode se perguntar, mas quem que é o terceiro cavalo de cada lado? Aí eu não posso dar a dica, né? Posso falar mais. Já dei toda a dica, né? Mas... Aqui o... O meu trio de cavalos superou o dele, né? Aqui eu tenho uma gente efetada de f ominales... Aqui eles saiu cobertão... E aí eu tô fazendo então...